Terceira delegacia do bairro Vermelho, aqui estão presos esses dois jovens. Olha, prestem atenção, esses rapazes, esses garotos aqui, eles estão fazendo, rapaz, uma geral, fazendo um rapa aqui da região. Oficina, residências, são ladrões também de tacógrafos e a polícia recebeu várias denúncias aqui na terceira delegacia. E aí os policiais aqui dessa distrital, em conjunto com policiais do reservado da polícia militar, do primeiro batalhão, saíram em campo e prenderam. E o que chama atenção é que em menos de vinte e quatro horas, em menos de vinte e quatro horas, o mesmo proprietário, a mesma oficina, foi alvo desses elementos duas vezes. Entraram anteontem e entraram ontem. Ó, os outros objetos a polícia vai recuperar, mas isso aqui, gente, já pensou um trabalhador, um mecante, chega pra trabalhar de manhã e aí não tem uma ferramenta. Eles levam, isso aqui ó, sabe por quanto eles venderam isso aqui? Todo esse, esse monte de chave aqui, dez reais. Dez reais pra comprar de droga, com certeza. Tu é o Ciro? Sou. O Ciro já te entrevistei, não já? Já. Pro roubo. Tu é natural de capitão de campo. Sou. Tá fazendo o que aqui mais? Só roubando? Hum? E tu, tá rindo aí? Não, eu não peguei nada não. Chegava no cidadão e perguntou só pra ele se tem uma ferramenta. Do Noritimão. Aí vocês quando fazem esses arrombamentos? Quem roubou só foi ele. Quem roubou só foi ele. Não foi só tu que introduziu lá, Ciro. Ele introduziu e veio lá. Quando chegaram aqui, aí a polícia perguntou pra ele aqui. Que que tu faz? Ele disse nada. Aí perguntou pra ele. Se tu, você ajudou ele. Bota na cela. São dois vagabundos. Ó aí. Roubaram. Tu não roubou não? Tu não tem passagem pela polícia? Não, eu tive só uma vez. Mas ele perguntava do negocinho. Rapaz, e quando vocês arrombam as residências, arrombam as oficinas, vocês se escondem debaixo do chão numa caeira. Olha aí. Ave Maria. Olha. Aqui não precisa nem de arma esses homens aqui. Só esse mau cheiro deles aí já imobiliza a vítima. Pelo amor de Deus. Rapaz, macho, o que você rouba não dá nem pra comprar um sabonetezinho e tomar um banho. Rapaz, tu tem a cara limpa, macho. Pensa no cabra, na mercadoria sem nota fiscal, essa aqui. Pensa na mercadoria contrabandeada. Tu faz assalto também? Diz com a vez que tu chegou numa farmácia pra fazer um assalto, quem tava atendendo era uma mulher. A mulher tava atendendo lá. Aí tu chegou aí, senhora. Pera aí, presta atenção. Olha pra mim. Aí tu diz pra mulher que tava atendendo. Ei, dona Maria, a senhora tem calmante. Aí ela diz, tem, depois tome dois que é um assalto. Rapaz, tinha entrevistado muito cabra sem vergonha. Igual esse aqui. Teu nome qual é? Rafael. Rafael do quê? Ás de Nascimento. Rafael e Ciro. Olha esse aqui, parece um bicudo. E aí, mano? Rapaz, isso aqui só é manso assim, mestre. Isso aqui é na delegacia, na frente dos homens. Mas na rua aí chama a mulher casada, a senhora de rapariga e de todo nome. Esculhamba, cidadão de vagabundo. Não é não? Hã? Tá me olhando por quê, menino? Hein? Tá aqui. Dez reais, eles venderem isso aqui. Repito, só uma das vítimas, vítima em menos de vinte e quatro horas. Quer dizer, o sujeito desse que é trabalhador, o dono da oficina, coitado, vai fechar. O quê? Levaram TV, levaram isso aqui. A polícia tá até procurando mais coisa. Bicicleta. Duzentos e cinquenta reais. Duzentos e cinquenta reais em dinheiro. Ih, tá aparecendo é coisa, macho. Viu? Não, fala pra ele que pegou. E aí, como é que tu vai dar conta se só vendeu porra aí? Eu vou dar conta, como é que eu vou dar conta se não foi eu que vendi? Não, eu tava lá no sinal, eu só estava esperando ele arrumar. Vocês são irmãos gêmeos? Não. Um gêmeo com outro? Você é meu irmão. Não, fala pra ele, não quer falar de nada. Ah, pegou a ave, zangou. Olha aí, aparentemente não representa perigo à sociedade, um homem desse. Mas pensa no caba desse na rua, num sinal, e principalmente com uma mulher, aí é que eles humilham. Isso aqui, ó, tá todo fora de esquadro, o parafuso de centro quebrado, mas aqui é só aqui. A partir da hora que ele sai do distrito, que é liberado aqui, ó, ele olha pra trás, aí faz isso pra polícia, ó. Tchau. Tu tá rindo de novo, macho. Olha o caba ruim, macho.